Fala minha tropa querida, mano, aqui quem fala o polêmico na voz aqui, mano, trazendo aí mais uma arte pra vocês, um campeonato sinistro, tá ligado? Coisa boa, coisa bacana, mano, que é pra você se divertir, participar, mostrar o talento e também tá aí conseguindo ganhar uma grama, beleza? Então, mano, pra quem gostou do vídeo, pra quem vai querer, gosta do campeonato, gosta de participar dos campos, do polêmico, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Ajuda bastante. Pra quem é novo, mano, pra quem ainda não me conhece, eu tenho esse canal polêmico aí, divulgo campeonato grátis, sempre tô trazendo esse campeonato grátis. Pra quem é novo aí, eu peço que já se inscreve aí pra não tá perdendo nenhum campeonato, pra tá ajudando o polêmico também, beleza? E assista o vídeo até o final, mano, que nesse vídeo aí eu vou tá explicando tudo direitinho sobre o campeonato, e você assistindo até o final, você vai ter com certeza a sua inscrição no campeonato, fechou? Então bora lá, é nóis, bora pro vídeo de hoje. Então tropa, o campeonato, mano, é isso aí, na verdade é a Copa Celta, beleza? Copa Celta 3 aí. Mano, muito top, muito top mesmo essa Copa, tá ligado? Aí vocês me perguntam, ah, polêmico, toda Copa, todo campeonato, você fala que é top, não, mano, mas esse, esse é muito top, mano. Premiação alta aí, ó, 350 reais. E vai ter aí 170 reais pro primeiro lugar, mano. E pro segundo lugar, mano, ainda vai tá ganhando aí 100 reais. E o terceiro lugar vai tá ganhando ainda 50 reais, mano, tá muito top, mano, essa premiação. E ainda vai ter aí 30 reais aí pro MVP final, tá ligado? Então, mano, não pode ficar de fora, não pode, mano. No campeonato misto aí, meu, mobile, emulador, beleza? O campeonato será no modo squad, tá ligado? Tá aí a equipe aí dos patrocinadores aí, que tão ajudando no campeonato. O contato dos ADM aí também. O início do campeonato, mano, é como tá aí no banner, que vocês tão vendo, beleza? O início desse campo vai ser após lotar todas as vagas. Assim que lotar, vai tá dando início do campeonato, beleza? Então, mano, vocês não podem ficar de fora desse campeonato. Esse campeonato é muito top, muito da hora mesmo. Então, mano, já deixa aquele likezão aí pra quem é novo já se inscreve, beleza? Deixe seu comentário aí, alguma sugestão de algum campeonato, algum outro tipo de vídeo, se alguém quiser também. Tô aberto a sugestões de vocês. Vocês é meu público, vocês é quem vão dizer o que querem ver, tá ligado? E é isso aí, tropa. E pra se inscrever, mano, eu vou tá deixando aí o primeiro link na descrição, beleza? Vocês vão ser direcionados aí ao grupo de inscrição, né, tropa? Como todos os outros campeonatos que a gente tá divulgando aí. Sempre tem uns grupos de inscrição, beleza? E aí, mano, após vocês estarem entrando no grupo lá da inscrição, Eles vão tá mandando a mensagem pra vocês, com todas as informações, o que vocês têm que fazer. Mas é muito simples, mano, né? Apenas só vocês, sua line, só as 5 pessoas vão tá aí seguindo alguns perfis lá, beleza? E poucos perfis do Instagram também. Lá eles vão explicar tudo direitinho pra vocês. Vai ter também uns contatos pra salvar, que eles vão pedir pra vocês salvar o contato deles também. Porque vai ter outras edições aí. Eles já querem deixar garantido também a vaga de vocês para os próximos. Pra vocês estarem participando, beleza? E é isso aí, mano. Esse foi o campeonato de hoje, mano. Espero que vocês aí, todos consigam tá participando do campeonato. Então, pra quem puder tá ajudando aí, compartilha com seu amigo, mano. Grupo do WhatsApp, Facebook, beleza? Nos estados. Aperta aí, clica aí em compartilhar, mano. Copie o link e ajuda nóis aí. E é nóis, mano. Esse foi o campeonato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou, fui. Tchau, vou. Tchau, tchau. Tchau!